Olá pessoal, então vamos continuar nosso jogo aí Então agora estou com o Daniel Vamos seguindo essa história aí Eu não acho que há outro caminho Não acho que há outro caminho Não é um caminho que eu quero revisitar Hey, over here You gotta check this out That thing could still be around here In the water No, we left that thing way behind We must have Shit You're going first, right? You weigh half what I do Better if you lead I'm not crossing this crapped-out bridge No way Define the others we got across We got no choice Fine I'm heading across, you can follow me If the bridge is still standing Ok, ok then? Ok 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 I think it's right here I think it's right here Do you see this? Let's get out of here Daniel! Get your hands off me! Wait, up again Mary? 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 Mary, I'm over this way Mary Mary, the fountain of all evil is here What? What evil? You know what's going on here? We sure as hell don't You scared us half to death You speak to me of death This day I have pulled my wife's body From a watery grave And buried her In the ground with my own hands And all this because of her Mary Who in the hell are you? Why do you look just like John? I have no answers for you Perhaps I'm already under which he's spelled There it lies! I found it! How did you come by this? I should have been my own hands I take it to protect you Suspicion and betrayal walk side by side in Little Oak No one that is safe Please have a gun Let me keep it! I don't know the koyu Ah What? I'll wait I need the money If you want to relax On Leuke You bet You bet Não há nada. Não há telefone de trabalho. Ok, então parece que nós realmente estamos caídos aqui. Não há signos de mim? Não, ainda não. Eu só espero que ambos estão bem. Ok, eu pensava que nós tínhamos encontrado o ônibus por agora. Eu não sei onde ele está. Por que você não nos deixar de solucionar? Eu acho que ela quer que nós vamos atrás dela. Vamos atrás dela e deixe... Pode ser a Madinha. Vamos atrás dela. Eu estou com você. Vamos atrás dela. Ela está misturada com tudo isso. Tem duas meninas que nós temos visto. Uma é de passado. Essa é de aqui e agora. Talvez a menina que nós vemos aqui é uma imagem de uma menina de 17ª. Não você quer esperar para Daniel e Taylor? Se eles vieram assim, eles estarão aqui por agora. Está escrito para Daniel e Taylor. Não sei o que está próximo. Ei, espere por nós! Choo! Disgusting! Guys? Você está lá? Help me! I got you! Ah! 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 John! Melody! For God's sake! I got you! 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 I'm going to die! Aaaaaah! Angela... Pai... Não! O que ela fez para merecer isso? É só você e eu agora. Até Taylor e Daniel vão chegar nos nossos. Ei! There's something blocking the door. Give me a hand, will ya? This place is a museum of some kind. Is she in there? Relax. This doesn't feel right. Stay focused. We're not having a rerun of what just happened to Angela. You're sure about that? I'll do whatever it takes to keep us both safe. Once we're out of here, we'll hook up with the others. That's if they're still alive. Why is this kid out here on her own? It's strange. Maybe she's like to marry somehow? Gotta be. Though how and why, I'm not sure of yet. But you're still alive. It's strange. I can't come out here. Let's take a魚 again. Thank you. Believe me, there's a kid. Nobody played before. This kid out here. Might be a good boy. I can't walk some more after. Vamos lá. Hey, take a look at this. I've seen this before. Where? On the road outside that shitty little bar we stopped at. Angela and me saw it laying there, picked it up. Right before that kid Mary scared us for the first time. Interesting. It may be false. She threw us back. You think she maybe led us here? Wanted us to see this? Let's take a proper look. What the hell professor? There are many, many stories about how spirits can attach themselves to objects. Sure, in movies. Take it easy, will you? What if Mary's spirit is somehow attached to this thing? We burn it and this could all end right here. Look at it another way. Maybe by burning her precious things it's just gonna piss the kid off. You might be right. See. I'm so excited. See. Go. 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 Amém. Amém. Mãe. 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 Down this way. Where did that little girl get to? She let us in here and then disappeared. Maybe that was your plan all along. Lead us to the pot pit. Job done. I'm not sure about that. Vamos lá. 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 Parece um museu. Não. Eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? O que é? Eu só... Eu só... saw algo... O que é que você vai? Você acha que isso é bom? Não... É a outra casa parecida com um museu O que é? O que é? O que é? O que é? É... O que é que? Is that you? Taylor? She'll get that I'm cut. TAYLOR? 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 Você está bem? O que está acontecendo? TAYLOR? 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 O que aconteceu? Eu escutava vozes! Você foi embora, eu sinto muito, eu tentei Sinto muito, eu tentei Desculpa, eu não estava lá para você Essa mulher, a mulher que me pareceu, eles apenas... Ela se levou como um tipo de criminoso, eu quero dizer, porra Deixa eu ver alguém que parece com ela Tá aparecendo só com o Daniel e o outro com o Andrew Eu vou aqui encontrar Eu vou aqui Eu vou aqui Eu encontrei um chão Será que foi um chão? Talvez foi um chão, quando os dinossos robraram a terra Você acha que devemos trazer o chão? Então, aqui, você toma-lo. Ah, por que? É óbvio, Dummy, self-defense. Ok, fica comigo, não fica com você. E agora? Você toma-lo. Você sabe, só em caso. Certo, deixei com ela, então ficou certo. Então, o que é isso? Bíblia. É uma coisa da parede. Não há bem. 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 Está ruim de ouvir isso aqui, então vamos ver aqui. Come on, this way out. Oh, hello. Are things becoming any clearer for you? That thing, whatever it is, just keeps coming for Angelo, unrelenting. I do hope she's okay. Another instrument of death added to the group's collection. Good work. Let me help you out. Give you one little hint. Well then, how can I put this? We each have our own demons. They are ours and ours alone, and they are often born out of regret. I'll leave you now with some wise words from a great Irish playwright I once met in Paris, I believe. Never judge anyone shortly. Every saint has a past, and every sinner has a future. She's just a child. Let's speak again later. Looks like we've lucked out here. Back on the road. The professor and the others can't be far. Hope you're right. We've been shit out of luck so far tonight. The woman who looks like me. What did she do to be taken like that? Not a great omen, for sure. But nothing's going to happen to you. I'll make sure of that. I hope I get to make things right with Angela. A lot of bad, weird shit gone down tonight. She's standing by some of the look at. Where the hell is that coming from? I don't know. What's that? Get over here! This is impossible. I know those markings. This is my old tire swing. Look, here, see? Hey. Hey, it's okay. It's okay. It's not okay. You don't get it. See these stars? I painted them onto this tire with my dad. When I was ten years old. You sure? Hell yes, I'm sure. This is my tire swing. How come it's out here? Can't be. Just looks the same. Just a coincidence. Hey, school thing. This age you are. Can you listen to what I'm saying here? This town knows me. Hey, hey. Look at me. Look at me. We're getting through this. Okay? Together. This is not my doing. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Push now. Only the Almighty can forgive your sin. That is your only hope of salvation. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. I swear it. You won't swear me. The sickness you brought into our midst must be purged. To free all of us and you from evil. You must burn. I beg you. Stop. Do not do this. Stop. Please stop. Run. Run. Pray, Lord, for you to take the soul of this, our sister Tabitha, who has been led astray by the devil. And do with it as you will. Stop. No. 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 Yes. No. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É eu! Isso significa que eu sou um ex. Não vai acontecer de você. Eu vou garantir de isso. Obrigado. Eu estou feliz de estar aqui. Isso significa que eu sou um ex. Não vai acontecer de você. Vamos continuar a ir para a igreja. É provavelmente onde os restos estão. Sim, claro, eu acho. Agora é um dia. Vamos pegar uma espécie de som aqui. Não, vamos lá. Vamos ver se é o caminho. É o gato que está aqui. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Obrigado. Obrigado. É isso aí. o 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 ou o 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 Ele está nos seguindo, o velho peru está nos seguindo. Ele está nos seguindo. Ele está nos seguindo, o meu amigo foi capturada. Ele 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 foi capturada. Não está lá. Olha lá. Precisamos seguir ela. Quem é ela é, ela está ligada em tudo que aconteceu aqui. O que você está certo? O que então? Se pudermos parar ela, pode impedir alguma coisa que acontecessemos com a equipe. Ok. Guarda a porta em caso a coisa chega. Vamos lá. 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 Ei, garoto. Minha. Que pena dizer essas palavras? O seu zestimento hoje vai proteger todos noses. Temos que careful. O que é isso? Não! Olha, filha, veja quem você tem que me espere. Veja que ele não é mais de esta terra. Apenas o diabo e o diabo podem resistir esta forma. Caraca, igual a morte dele no fogo. Ele estava lá. Eu estava pegando ele. Ele estava lá. Vem vindo ao clube, sinto muito pra você ter visto. Bem vindo ao clube. Relaxa, associação. Relaxa. Não está fazendo nenhum problema. Agora sabemos o padrão. Angela foi morto depois de ver o diabo executado. Taylor teve uma escapada de essa coisa. Você vê que o diabo vai? E você está na próxima. Isso é verdadeiro, Ria Sherry. Obrigado por sharing. Não é melhor saber o que vai acontecer? Olha, isso é o que foi depois de nós. Vamos lá. 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 Para agora. O que se decide ir depois de nós? Essa coisa está me curando, como antes! Ela me quer! Você não entende o que estamos lidando com. Essa coisa lá dentro é algo de outra coisa. Nós temos que sair daqui. Certo? Ela está certo. Nós precisamos de despedir. Nós ficamos aqui e é hora de despedir para essa coisa. Qualquer que façamos, nós nos juntamos. Lembra o que aconteceu com Angela? Ok, vamos fazer isso. Vamos lá para trás. Vamos lá. O que é isso? Outra coisa boa para dividir. Vamos lá! Estão tudo bem? Parece claro. Estão perto. Olhe para PP. Ei. Seis! Tome! Música 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 O que a gente faz aqui precisa fazer alguma coisa. E para esquerda e para direita. E para esquerda. 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 Você está bem perto, também. Você tem que continuar indo. Deixa eu ajudar você. Amém. REN! Move! REN! Ease up, will you? Hold on! Andrew! WAIT! Professor, Angela, você está lá? Daniel, Taylor? Ah, cara! Está ficando mais rápido do comando agora. Ah! 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 Where the hell are you? Daniel, é você? Get off me! Ah! 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 How we got out of there in one piece, I'll never know. Hold the celebrations. We're still cornering in shithole central. And the fucking mutants are still out there. We gotta keep moving. Thank you. Pronto, todo mundo junto. É, foi roscado na época. It is better to conquer yourself than to win a thousand battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you. Not by angels or by demons. Heaven or hell. Perhaps you've started to realize something. Everything and everyone may not be quite what they appear to be. Three executions. Three tormented beings. And so far your students have all avoided damnation. Eternal suffering. Any thoughts on what might be around the corner, hidden by the fog? Something wicked this way comes. The wind. I wonder why. What is this thing? Kind of aesc tweak to try this forest. Okay, everyone. a gente vai parar por aqui e a gente continua aí no próximo episódio a saída floresta